No vídeo de hoje eu completei o modo história do Dragon Ball Clássico e desbloqueei uma transformação proibida e secreta dos Saiyajins aqui no Dragon Block C. Então assiste o vídeo até o final e veja o que aconteceu. Bom rapaziada, atualmente eu acho que eu já tô ficando bem forte. E também tô quase completando o modo história do Dragon Ball Clássico. Eu já tenho o K-Sense Level 1, eu sei voar e também tenho o Teletransporte. Os meus status estão quase todos em 200 e eu sou sempre certo bom. E eu já tô nos finais da saga clássica. Então hoje eu tenho alguns objetivos. E o primeiro deles é fugir desse bicho aqui que tá atrás de mim. Os meus objetivos são simples, é zerar o modo clássico aqui do Dragon Ball, comprar uma habilidade que eu vou poder usar 100% do meu poder e também fazer a minha casa. Até porque o homem precisa ter uma casinha, né? Então eu acho que pra começar bem eu vou começar fazendo o modo história que é o mais fácil. Antes de tudo eu vou esperar ficar de dia, até porque é bem chato ficar lutando de noite. Beleza, agora que ficou de dia eu vou poder fazer o modo história. Partida final, sua última partida do torneio. Tá, esse daqui vai ser bem interessante. Bom, se eu não me engano agora eu vou lutar com o Tenshinhan. É, o Tenshinhan, amigo, eu sabia. Cara, mas atualmente eu já sou bem mais forte do que o Tenshinhan, então ele não vai me dar muito trabalho não. Beleza, derrotei o Tenshinhan. Vou colocar pra proteger e vamos pra mais uma missão. Um final brutal. O torneio acabou. Enquanto todos se afastavam, eles encontraram o Kuririn caído no chão. E ele foi levado por alguém. Ele vai pagar por isso. Ah, era a primeira atrocidade que aconteceu com o Kuririn, cara. Bom, eu acho que chegou a hora de eu vingar o Kuririn, que é meu amigo. Então bora lutar contra o Tomburi. Ele é um pouco forte, tá? Então com ele eu tenho que tomar cuidado. Tá, ele bate bem forte, mas eu acho que eu consigo derrotar ele. Beleza, ele já tá apanhando bastante. Eu acho que eu já tô quase derrotando ele. Ai, nossa, eu tava quase sendo derrotado e eu derrotei ele, cara. As missões já tá começando a ficar um pouquinho mais difícil. Vamos colocar pra proteger de novo. Tá, essa daqui já falou que eu tenho que treinar. Então eu vou colocar mais alguns pontos e atributos. Como eu tenho 67 mil de TP, eu vou colocar 300 ICOM, 300 DEX, 250 STR e 100 SPI. Eu acho que desse jeito eu tô perfeito pra zerar o modo clássico. Nossa, ele já começou aqui batendo com tudo. Tá, mas ele não tá me dando nada de dano, ele só ficou gordão mesmo. Tá, nossa, foi bem fácil derrotar ele. Eu realmente fiquei mais forte nessa brincadeira. Pra proteger, uma revanche desejada. O paradeiro voltou a aparecer. Dessa vez ele lutará usando todo o seu poder. Ah, vai ser com esse maninho de novo. Ah, mas ele já tá bem fraco, já tô muito mais forte do que ele. Olha isso, ele só apanha, cara. Tá, na real ele não tá tão fraco assim não, ele tá arrancando um pouquinho de vida. Beleza, tô elevando o meu Ki, agora vai ser só derrotar ele. Boa, derrotei. Eu acho que agora é a missão do Piccolo. Esse daqui já deu um pouquinho mais de trabalho, mas também eu achei tranquilo. Vamos proteger. Piccolo apareceu na sua frente, mas ele é muito velho. Ele está reunindo as esferas do dragão para se tornar jovem novamente. Elimine-o antes que seu plano dê certo. Ai, eu vou tacar contra o Piccolo. Calma, eu não tô vendo. Tá, foquei no Piccolo, agora ele vai tomar. Nossa, ele é forte, mas ele vai tomar muito. Beleza, vamos Piccolo. Você vai ser derrotado, amigo. Nossa, a pancadaria tá rolando solta aqui. Nossa, a minha vida. Beleza, vamos voltar pra bater no Piccolo. Boa, derrotei. Ih, eu acho que eu finalmente zirei o modo clássico. Vamos conferir. Para proteger, rei Piccolo não foi derrotado a tempo e desejava ser jovem novamente. Ninguém ter certeza se ele ainda pode ser eliminado com seus novos poderes. Tá, por essa daqui eu realmente não esperava. Vamos lá, Piccolo. Vamos pro segundo round então, meu amigo. O novo filho de Piccolo derrotou o Tenjihan. Salve-o e elimine o Piccolo. Beleza? Nossa, que isso, cara? Ele tá gordão, não é o Piccolo, não. Tá, mas eles estão um pouquinho mais fortes. Eu acho que eu vou ter que treinar mais já, já. Beleza, derrotei. Esse daqui não é filho do Piccolo não, é irmão do Shrek, só pode. Vamos dividir um pouquinho mais meus status. 350 de Com, 330 de Dex e 300 de STR. E agora vamos derrotar o Piccolo? Oh, agora é o Piccolo, meu Deus. Nossa, ele deu muito dano, muito dano. Tá, contra o Piccolo aqui eu tenho que lutar com Q elevado, senão não vai dar não. E ele tá grandão, cara. Olha o tamanho dele. Beleza, eu tô combando aqui o Piccolo. Pronto, derrotei o Piccolo. Vamos proteger o mundo. O mundo está em paz, mas todos estão ansiosos pelo próximo torneio de artes marciais. Certifique-se de usar o tempo máximo e treinar muito. Ah! Finalmente eu acabei a saga clássica, rapaziada. Então meu primeiro objetivo já foi concluído. Agora eu tenho um objetivo mais básico aqui do Dragon Block. E agora eu vou precisar pegar muito recurso. Ufa, rapaziada. Finalmente achei um lugar pra fazer a minha casa. Dei uma planada e também peguei muitos recursos. Aqui nesse baú aqui tem vários recursos pra eu fazer a minha casa. Se liga nesse baú aqui. Bom, como eu sou aprendiz do Goku, eu vou fazer uma casa inspirada na casa do Goku do Dragon Ball Z. Rapaziada, essa daqui é a minha casa inspirada na casa do Goku. Bom, eu demorei um pouquinho pra fazer ela, mas eu gostei muito do resultado da minha casa. Ficou bem bonita. E bem detalhada também. Eu gostei. Foi uma casa simples, mas é uma casa que eu gostei bastante. Vou mostrar um pouquinho aqui ela por dentro. Deixa eu fechar a porta aqui. Boa. Ó, por dentro ainda não tem nada, até porque eu não consegui decorar nada, mas tá de boa. E também sobrou algumas lãs, porque eu fiz o Homem-Aranha e sobrou essas lãs aqui. Antes de tudo, eu vou ocultar o meu Ki pra ninguém saber que eu tô aqui dentro, né? Todo mundo vai saber que a casa é minha porque tem um Homem-Aranha lá fora, mas ninguém pode saber que eu tô aqui dentro. Então vamos ocultar o meu Ki e deixar o meu Ki no zero. Aí, tô com zero de Ki e virei um Saiyajin normal. Agora eu só vou fazer aqui com essas lãs que sobrou umas armaduras pra deixar extra. Pra fazer as armaduras, eu preciso fazer isso daqui. Faço a pedra lisa e eu faço isso daqui, ó, pra fazer o meu suporte de armadura. Aí, vou conseguir fazer um bem bonitinho. Eita, por que não fez meu suporte? Bom, era pra funcionar assim, mas eu vou guardar aqui algumas coisinhas pra ficar de boa. Beleza, guardei e depois eu faço mais armadura. Na real, acho que eu já vou fazer mais armadura. Porque se eu colocar um azul aqui e fazer tudo aqui em volta de vermelho, eu faço a roupa do Goku. E se eu fazer assim, eu faço a calça do Goku. Então eu já tenho duas partes aqui extra. Agora eu tô de boa, literalmente de boa, cara. Nossa senhora, que isso? Poxa, rapaziada, o que que aconteceu, cara? Como assim? Cara, eu simplesmente fui derrotado do nada, tipo, do nada. Eu só vi um ataque de Ki caindo, eu ouvi, me acertou e... Mano, eu tô no céu agora? É sério, eu vim parar no céu? Nossa, cara. Bom, mas eu tive uma ideia. Já que eu tô aqui no céu, eu posso fazer uma transformação proibida dos Saiyajins. Uma transformação única e totalmente exclusiva. Vocês vão entender o que eu tô falando. Meu Deus, olha o tamanho do Ema Daioh. E aí, Ema Daioh, de boa? Cara, você morreu. Ainda bem que você é uma pessoa boa. Com isso, você pode ir pro céu e treinar com o Sr. Kaiô. É realmente isso que eu quero, rapaziada. Eu preciso falar com o Sr. Kaiô. Antes de tudo, eu vou ter que subir aqui no caminho das serpentes. Eu acho que eu só morri porque o meu Ki tava no zero, então eu não tinha defesa nenhuma. Qualquer pessoa que chegasse e me atacasse, iria me derrotar. Tá, eu assumo que eu fui meio burro, mas eu preciso falar com o Sr. Kaiô. Só pra não perder o costume, vamos ter que fazer isso, rapaziada. Uou, vamos, vem comigo. Vamos junto ao paraíso. Unidas forças, nossa maior Genkidama explodirá. Ufa, finalmente cheguei. Opa, Sr. Kaiô. Vim treinar com você, rapaz. Ah, então você é amigo do Goku, cara. Eu me bala bem de você. Tá, rapaziada, esse velho é meio esquisito, mas não se preocupa não, tá? Mas tudo que eu preciso nesse momento é estar aqui nesse planeta. Esse planeta tem a gravidade aumentada. Ou seja, todos os meus status ficam menos 9. Então todos os treinos que eu fazer aqui nesse planeta eu vou ganhar duas vezes mais de TP. Então eu falo com o Sr. Kaiô, pego um peso de 50, por exemplo, e coloco aqui o braços e pernas, que são essas toneladas, eu já tô muito pesado. E também pego uma camiseta. Ou seja, agora eu tô muito mais pesado. E eu tenho quase 500 mil de TP. Eu vou ter que colocar 200 em mente e compro minha super forma. E sobrou só 5 mil de TP. E agora com a minha super forma, eu desbloqueei a primeira transformação do Sayajin, galera. Sim, eu desbloqueei o Super Sayajin. E aqui eu já fico muito mais poderoso. Porém tem uma forma de eu fazer algo secreto. Algo que só pessoas com coração puro podem conseguir. E eu sou 100% bom. Sim, eu sou uma pessoa de coração pura. Mas pra isso eu vou precisar de 400 mil de TP. Parece ser muito, mas como eu tô nesse planeta aqui, isso daqui não vai ser muito difícil. É só eu fazer esses 3 treinos. E eu consigo esse TP rapidinho. Então eu não perdi tempo e comecei a treinar. Só que primeiro eu foquei no Arbox e no treino de concentração. Que são os mais fáceis. E assim que eu concluísse eles, eu ia fazer a Shadow Dummy. Rapaziada, eu fiquei aqui só uns 5 minutos. E eu já consegui 20 mil de TP. Mano, isso daqui vai ser muito fácil. Ainda mais agora que eu vou treinar com Shadow Dummy. Eu vou tirar a camiseta só pra não ficar tão pesado. Beleza, eu acho que eu já consigo me movimentar um pouquinho melhor. Na real eu não consigo nada, mas tá bom. Bom, rapaziada, eu percebi que as sombras não estão nascendo aqui. Isso é um problema, mas eu vou tentar treinar com elas lá embaixo. Talvez dê certo. Tá, aqui embaixo é bem tenebroso. Então é bom eu tomar cuidado. Vou colocar os meus pesos e chamar a sombra. Tá, agora é só eu treinar com a minha sombra. Que tá bem de boa. Nossa, eu tô me movimentando muito bem fora do planeta. Boa, derrotei ela. E só com essa sombra eu consegui, eu acho que 4 mil de TP. Tá, foi bastante. Eu vou ter que treinar muito, mas eu acho que eu consigo. Então dessa vez eu treinei muito. Mas muito mesmo. Foram horas e horas até eu conseguir o TP que eu precisava. Ufa, rapaziada. Eu acho que nisso daqui eu demorei umas 2 horas. Fácil. Mas uma coisa que eu percebi é que eu consigo voar normalmente aqui no planeta do Senhor Kaiô. Consigo voar, pular e correr. E olha que eu aumentei meus pesos, tá? Tô usando um de 20 e um de 70. Antes era 10 e 50. E eu treinei tanto que olha o quanto desgastou as minhas armaduras. É, eu treinei virado ao Goku, né? Mas bom, vamos vir aqui falar com o Senhor Kaiô e pegar mais peso. Cara, eu vou levar um monte desses pra casa. Um de 100, um de 120 e um de 150. E as camisetas eu vou pegar de 50, 70 e 100. Já fiz um estoque aqui. Só vou colocar essas aqui de novo pra não ficar sem nada. Prontinho. E eu consegui um total de 445 mil de TP. Eu falei que eu ia conseguir muito TP aqui. Senhor Kaiô do Norte. Ô, você chegou. Eu estava ali esperando. Minhas técnicas vão ser as suas mais fortes. Isto é, se você continuar do bem. Ou seja, eu sou do bem e eu vou continuar do bem. Então vamos aprender skills e pegar o Kaiô Ken. Boa, rapaziada. Agora eu tenho o Kaiô Ken. E o Kaiô Ken é uma habilidade que faz meu poder se multiplicar. Só que tem um problema. É quase impossível você usar o Kaiô Ken e o Super Saiyajin. Mas eu posso tentar usar os dois, já que eu sou 100% bom. O meu Battle Power na forma base é de 3743. Usando o Kaiô Ken, eu subo pra 3988. Ou seja, eu fico bem mais forte. Porém, o Kaiô Ken faz eu desgastar um pouco o meu corpo. Então eu posso sentir um pouquinho de dor. Essa é a desvantagem do Kaiô Ken. E agora eu quero fazer esse teste me transformando em um Super Saiyajin. E eu fiquei com 4.635 de Battle Power. Ou seja, eu estou muito poderoso. Mas e se eu juntar essas duas habilidades? Eu acho que eu consigo ficar ainda mais forte. Porém, eu só consigo fazer isso se eu estiver vivo. Ou seja, eu vou ter que me reviver. A única coisa ruim é que eu vou ter que percorrer o caminho da serpente de novo. Mas agora eu estou bem mais rápido. Então eu acho que não vai ser um problema. Ufa, rapaziada. Finalmente estou vendo a entrada. Agora é só eu falar com a Emadaio mais uma vez. Opa, eu vejo que você ficou realmente mais forte. É, senhor Emadaio. Eu fiquei mais forte sim. Então bora lá. Me revive, vai. Aí, rapaziada. Finalmente estou de volta à vida. Eu vou tentar fazer esse meu teste aqui na sala do templo. Então bora lá fazer esse teste. Primeiro, eu vou ativar aqui o meu Kaiô Ken. Aí, Kaiô Ken 10 vezes. Meu poder já está vezes 10. E agora eu vou tentar ativar meu Super Saiyajin. Tá? Eu estou crescendo. Bom, se isso daqui dá ruim, eu vou voltar para o céu. Mas eu acho que vai dar bom sim. Vamos tentar. Por favor, que o meu corpo aguente. Aguentou! Aguentou! Meu corpo aguentou! Nossa, mas eu me machuco muito com isso, cara. Olha a minha estamina. Mas eu fico com 5 mil de Battle Power. E olha meus status. Eu vou aumentar um pouquinho meus status para ver se eu vou começar a aguentar essa técnica ou não. Até porque eu tenho 400 mil de TP. Eu estou com 550 em Com, 646 em Dex e 443 em STR. Tá, eu quero ver se eu vou suportar essa técnica ou não. Antes de tudo, eu tenho que falar com você, Kamisama. Boa! E agora eu posso fazer mais uma missão. Anúncio do terceiro torneio. O mundo está em paz, mas todos estão ansiosos pelo próximo torneio de artes marciais. Certifique-se de usar o seu tempo máximo para treinar. Seu terceiro torneio está prestes a começar. Então bora fazer essa próxima missão e testar meu novo poder. Eu só vou pegar mais alguma semente dos deuses porque eu estou quase sem. Muito obrigado, melhor amigo. Nossa, Crazy, como você cresceu. Eu realmente cresci, cara. Meu Deus, acho que eu tornei uma criança já. Ou um adolescente, sei lá. Na minha forma base, eu já tenho 5 mil de Battle Power. Bora ver com essas minhas habilidades. Tá, primeiro eu vou ter que ativar meu Kaioken. Já fico com 6 mil de Battle Power. E agora eu vou ativar o meu Super Saiyajin. Tá, eu estou muito poderoso. Eu estou com 7 mil de Battle Power. Então bora lá, então. Derrotar meu próximo adversário. Tá, ele não vai aguentar comigo, cara. É, eu estou muito forte. Estou literalmente biz... É, eu estou bizarro de forte. E eu percebi que eu não zerei a saga clássica. Então eu vou ter que zerar agora pra proteger. Ganhei mais muito TP. E vamos pra próxima missão que é contra o Ten Shinhan. Tá, ele vai ser bem de boa derrotar. Até porque eu estou muito poderoso. Boa, derrotei o Ten Shinhan. E já estou com 100 mil de TP. E agora eu vou ter que derrotar o filho do Piccolo. Que é o Piccolo da Maiô. Vamos lá, então. Boa, Piccolo. Tá, eu acho que o Piccolo também não vai aguentar o poder do Super Saiyajin com o Kaioken. Beleza, derrotei ele fácil. Piccolo liberou todo o seu poder. Então agora é o round 2 com o Piccolo. Meu Deus, ele está gigante. Tá, mas eu vou conseguir derrotar ele do mesmo jeito. Boa. Tá, agora eu acho que eu zerei a saga clássica. É, eu zerei a saga clássica. Muito tempo se passou e muitas histórias nascerão dos seus acontecimentos que você passou. A vida parece seguir em pedaços. Mas não se amoleça. Quem sabe o que ainda pode vir? Saga Saiyajin. É, rapaziada. Eu liberei o novo poder e cheguei na nova saga.